Toda a tradição da maior peneira do LoL, agora no Valorant. Peneira LG Ultra Gear preparando campeões. O game mudou, mas a tradição segue forte. Depois de revelar mais de 25 players profissionais de League of Legends, a CNB e a LG Ultra Gear agora querem encontrar os próximos talentos do Valorant. Você tá pronto? Nossa missão é escalar 15 novos agentes para os times de base da CNB. E relaxa, se você ainda tá subindo na ranqueada do Vavá, também pode participar. A disputa sempre vai acontecer entre jogadores com níveis parecidos de habilidade. Então, todos os elos são bem-vindos na peneira LG Ultra Gear. Com isso, teremos três equipes no total. CNB Frenzy, com players do ferro ao ouro. CNB Spectre, com atletas entre platina e diamante. E CNB Phantom, com jogadores dos elos Imortal e Radiante. Os 15 agentes selecionados para as equipes de Valorant da CNB terão direito a um pacote incrível de benefícios, incluindo camisa oficial da CNB, seis meses de treinamento, monitor LG Ultra Gear de alto desempenho, e um kit completo Corsair de periféricos com mouse, mousepad, teclado e headset. Tudo por um investimento de apenas 30 reais, com a possibilidade ainda de se inscrever em uma ou mais posições, como duelista ou sentinela. E tem mais! Ao realizar sua inscrição, você leva na faixa três aulas incríveis com o mito FR TTT. Não existe oportunidade melhor de provar suas skills no Vavá e começar a viver do joguinho. Mas um agente de alto nível não se vira só na balita, não. É preciso saber os melhores pixels e dominar as estratégias de plant e de fios mais eficientes para cada mapa e comp. Por isso, a seleção da peneira LG Ultra Gear passa por três fases. A primeira fase é um desafio prático em que você deve demonstrar suas skills táticas e de coordenação nas filas ranqueadas. Na segunda fase, o lance é trabalhar em equipe. Você vai disputar um campeonato interno da peneira LG Ultra Gear com os outros selecionados até aqui. Já na terceira e última fase, é hora de ser entrevistado pela comissão técnica e os diretores da equipe. E assim como nas nossas outras peneiras, todo o processo seletivo acontece 100% online. Agentes de todos os cantos do Brasil podem participar da peneira. Basta residir no país e ter 14 anos completos até o final de 2022. Também não há limite de idade e nem restrição de gênero. Na peneira LG Ultra Gear, todos têm chances iguais de se tornarem o próximo grande jogador de Valorant do Brasil. Venha agora para a peneira LG Ultra Gear. Essa é a sua chance de realizar o sonho de viver jogando Valorant. Peneira LG Ultra Gear. Preparando campeões. Inscreva-se já!